É sempre um prazer poder falar sobre fundos imobiliários, ainda mais num momento volátil, conturbado, como é o atual, que é o momento que as pessoas acabam perdendo um pouco a cabeça e geralmente fazendo besteira. Então, a ideia aqui é justamente trazer um pouco de luz para que essas pessoas consigam ver como uma oportunidade, não queimar o dinheiro e conseguir aproveitar para ganhar dinheiro. Essa crise, essa bagunça toda, constitui uma oportunidade, porque a gente estava vendo o cenário que o Song estava pintando aqui e é um problema, dá para entender a cabeça do investidor que vê o valor da cota que ele comprou num fundo qualquer derretendo, com juros subindo, um cenário mais adverso, aí o ímpeto de muita gente é, quer saber, eu vou vender essa história aqui, me livrar desse problema antes que eu perca mais dinheiro. Mas não é essa a mensagem que você traz, não é isso que a tua experiência te diz. Não, exatamente, a gente tem uma indústria que vem crescendo muito, crescendo em tamanho, crescendo em qualidade, crescendo em variedade, se sofisticando e a gente tem muitos ativos bons, ativos que a gente tem na carteira, ativos que a gente acompanha e eles, sendo bons do jeito que são, estão caindo também, porque não é uma coisa específica com os fundos individualmente, é uma coisa generalizada. Então, se é uma coisa generalizada, o teu fundo mantém a qualidade dele, mantém a estratégia, mantém lá o portfólio, o gestor está seguindo o que ele tinha proposto, está conseguindo resultado, mas a cotação está caindo, eu não vejo isso como um cenário de vou vender as minhas cotas com prejuízo. É, na verdade, um cenário ao contrário. Se está caindo e está tudo, a qualidade se mantém ali, eu vou aproveitar para comprar mais e melhorar aqui o meu portfólio, comprar mais barato, potencializar a minha renda. Então, acho que potencialmente essa é a grande mensagem que as pessoas precisam ter quando elas estão investindo em bolsa. olha a qualidade do portfólio e se certifique que ela está lá. Se está caindo e está com qualidade, então ótimo, é oportunidade. Se está caindo e tem um problema, aí beleza, aí talvez não compre mais, ou talvez venda se for um problema que vai potencialmente fazer você perder mais dinheiro ainda, se você mantiver o seu investimento lá. Então, é uma coisa de conseguir entender o porquê das coisas, o porquê está caindo, o porquê que, enfim, tal ativo está se comportando, é a economia que está influenciando no meu ativo, enfim, o ponto é entender o porquê das coisas para daí você conseguir entender melhor o que fazer, ou pelo menos, talvez o que não fazer. Você contrastou o valor da cota com qualidade, o investidor tem que ter qualidade em mente. O que é qualidade, exatamente? É o valor do rendimento, a carteira de investimentos que está dentro daquele fundo? O que significa qualidade nessa sua visão? Quando eu falo qualidade, o fundo imobiliário é um produto principalmente de renda. Não é apenas renda, ele pode ser ganho de capital também, se você quiser, ele é um crescimento patrimonial, mas ele é principalmente renda. Então, se você enxerga que a renda tem qualidade, ou seja, ela está entrando todo mês, ela potencialmente está crescendo todo mês, todos os inquilinos estão pagando direitinho, os contratos também, a estrutura está boa, isso é o que eu vejo como qualidade. É uma renda de qualidade, uma renda sustentável, talvez uma palavra mais importante, é sustentável. E mesmo em momentos de crise, se ainda está sustentável, é isso que a gente chama de oportunidade. Pagando bem, pagando melhor, pagando. E a cotação ficando mais barata, para mim é uma oportunidade super relevante. Vamos ver se o outro Marcos concorda com você, o professor Baroni está junto com a gente aqui. Os imobiliários, olhando, apesar dos pesares, quando você olha o IFIX, que é um índice que na minha visão ele tem uma certa ineficiência, mas ok, vamos nos guiar por ele, ele está praticamente no zero a zero nesse ano. Quando você olha para o IBOV, ele caiu uns 5%, quando você olha para o SP500, ele caiu 20%. Então assim, o fundo imobiliário, ele vem cumprindo o papel dele, que é suavizar, deixar a carteira menos volátil, fazer com que o fluxo de caixa te proteja. Então no momento que nós estamos vivendo de extremo estresse, os rendimentos dos fundos imobiliários estão segurando o patrimônio do cotista. É uma mola comprimida. Se você está mantendo a disciplina do reinvestimento, o que vai acontecer no futuro é que à medida que essas incertezas diminuírem, elas nunca vão sumir. Mas a partir do momento que elas diminuírem, o que vai acontecer em algum momento, isso tudo se reflete na precificação dos ativos e aí vai ser tarde para quem, aí vai ser o investidor do passado, ele vai querer voltar no tempo para resolver. Então o nosso foco aqui é investidor do futuro, então vamos falar de futuro. O nosso foco aqui é investidor do futuro, então vamos lá, 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 vamos lá. Obrigado. Obrigado.